Olá amigos, vamos cantar agora Marcelo vai tocar uma música chamada Imagem Semelhança o compositor e cantor o Valmir de Alencar do Ministério Adoração em Vida eu quero deixar aí pra vocês essa música que pra mim tem um significado muito grande uma música que marcou muito a minha vida marca muito as nossas vidas pra vocês Imagem Semelhança, vamos lá Se alguém duvidar de ti dizendo que não ama pelos erros teus julgar o teu viver não desanimes não Deus vem meu coração a melhor intenção de ser se a imagem e semelhança do amor fosse criado então dos seus atos o mais sincero e natural é o teu amar eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida ou arrependido ou arrependido quis voltar não importa se tu és pecador não importa se tu és pecador ninguém ninguém te condenou nem mesmo eu condeno a ti nem mesmo eu condeno a ti o que tu és o que tu és o que tu és o que tu tens pra dar precioso pois Deus pois Deus me ama me ama eu nos eu nasci pra eu pergunto se existe alguém aqui Que nunca falhou na vida Ou arrependido Quis voltar atrás Não importa se tu és pecador Se às vezes sem forças quer lutar O caminho de Deus é teu lugar Jesus disse, ninguém te condenou Nem mesmo eu condeno a ti Vai e não tornes a pecar Todo o ouro do mundo não podes comprar O que tu tens pra dar Precioso és ao teu Senhor Toma posse comigo e diz Deus me ama Sou capaz de amar Pois Deus me ama, me ama Eu nasci pra amar Deus me ama Eu nasci pra amar Deus me ama Deus me ama Eu nasci pra amar Eu nasci pra amar